É o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz Euro 5, Blue Tech 5, ano de fabricação 2014, modelo 2007. Esse ônibus aqui está em conformidade com o Proconv P7, programa de controle de poluição do ar por veículos automotores com motores diesel desde janeiro de 2012. Tecnologia Blue Tech 5 de pós-tratamento de gases de escape. Também em conformidade com o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse é o Marco Polo Torino, né? OF1519. Como eu falei, né? Blue Tech 5, né? Que tem essa plaqueta aqui de identificação. Blue e de azul, Tech de tecnologia e 5 de quinta geração, né? Que é a quinta geração da tecnologia azul. Blue Tech 5, tecnologia de pós-tratamento de gases de escape da Mercedes-Benz. Por SCR, que é o Arla 32. Então, estou mostrando para vocês aqui, aproveitando que ele está parado aqui no terminal. E explicando aí tudo o que eu aprendi, né? O que eu aprendo aqui durante o meu tempo de trabalho na empresa. Muitas coisas eu aprendo aqui na empresa. Outras eu leio e busco, né? Para mostrar para vocês. Tem acessibilidade, né? Com elevador para cadeirantes. Está sujo porque os dias aqui em Maceió foram de chuva, né? De manhã. Agora o sol já apareceu. Mas ele está aí. Hoje está rodando na linha 715, né? Que é Rio Novo, Ponta Verde. Ali ligando o bairro de Rio Novo. A Orla Marítima de Maceió, né? As praias, Ponta Verde e o Maceió Shopping. Eu quero agradecer a todos que curtem o canal. A Busologia Lagoana. A Maceió Ônibus, a Albus. Ônibus Antigo do Nordeste. E a todos que curtem o canal também. Os meus amigos busólogos. Tiago Alex. João Melo. Gustavo Alfredo. Ed Atalaia. Suzana. O Marcelo Moreno também. Ele também participa do grupo. Um grande abraço. William Pontual. Daniel Tavares. O Breno lá no Parque Petrópolis. José Welto lá no Rosano e Collor. O William Pontual, né? Trabalhou aqui comigo. E a todos os motoristas e cobradores de todas as empresas que assistem os vídeos lá. Curtem o canal. Um grande abraço. Hoje é 25 de abril de 2021 aqui em Fernão Velho, Maceió Alagoas. É o Torino, né? Com tecnologia SCR de pós-tratamento de gases de escape da Mercedes-Benz, o Glutec 5. Já tenho feito vídeos desses ônibus aqui, né? Mas hoje eu tô fazendo desse aqui que tá aqui paradinho. Sozinho. E aí tô mostrando pra vocês, a todos que curtir o canal. A turma lá da clínica Carlo Franco, lá, né? O Gilberto, o Jobson e o Henrique. Um grande abraço. O Pedro Henrique, que curte o canal. A Rita de Cássia, o Aldair José. A todos. Kevin Oliveira. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado mesmo. Mercedes-Benz, Euro 5, Glutec 5. Marcou o Polo Torino.